Oi Builder! Nesse vídeo nós vamos aprender a como criar templates com Smart Tag. No vídeo anterior eu ensinei como que você pode criar o grupo de Smart Tags e gerar um site com essas Smart Tags. Agora é diferente, agora nós vamos aprender a criar um template e aí você pode divulgar esse template, compartilhar esse template com o seu sócio, com o seu parceiro de negócio, com o seu afiliado, com um amigo, com quem você desejar. Então você está aprendendo a criar o template e inserir essas Tags dentro do construtor Chaita Builder. Vem comigo que eu vou ensinar você a fazer isso agora. Então nós vamos clicar aqui em criar novo site, vamos escolher um template simples. Lembrando pessoal que eu estou ensinando aqui a escolher um template que já vai vir pronto, mas você pode criar um site do zero e fazer a mesma configuração que eu vou ensinar que é a próxima etapa. Mas antes aqui eu vou escolher um template. Aqui nós temos vários templates, que é o funis de nicho, funis de app, de coach, de agência, tudo que você imaginar de template nós temos aqui. Cada template você pode pré-visualizar antes de escolher ele. E eu vou escolher esse de professor particular. Então eu vou selecionar ele, salvar. Cheguei aqui nas páginas. Na página inicial eu vou clicar em editar. Chegou a página pronta para mim, o que eu vou fazer? Nos textos eu vou clicar duas vezes. E vou inserir uma tag. Então aqui eu vou... Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Selecionei meu texto, vou vir aqui nessa opção de tags. Selecionar Smart Tags. E eu tenho todas essas opções para selecionar. Então naquele texto que eu selecionei, eu vou colocar uma pré-headline. E selecionar. Está vendo que a pré-headline aqui, ela ficou em preto por conta da fonte. Mas você pode trocar a cor nesse caso. Posso pôr um cinza. Então aqui eu tenho uma pré-headline. E ela vai ser substituída pelo conteúdo que o seu sócio, o seu parceiro, o seu amigo. Tiver lá no grupo de tags dele. Então lembrando que esse template ele é compartilhável. Você vai fazer para compartilhar com alguém. Usando as Smart Tags. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou trocar esse outro texto. Seleciono ele. Clico aqui em Tags. E nas Smart Tags eu vou colocar a opção de Website Headline, por exemplo. E seleciono. E seleciono. Então eu vou trocar a cor. E mais abaixo eu vou trocar esse outro texto. Também vou inserir uma Tag. E vou selecionar esse daqui, ó. Business Slogan. E seleciono. Vou trocar a cor deles também para você visualizar. Muito bem. Então já selecionei aqui as minhas Smart Tags. Essas daqui são as Smart Tags. Que vão ser substituídas pelo conteúdo que a pessoa que vai receber esse template tem lá no grupo de tags dela. Agora o que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou salvar. Publicar. E vou voltar para Home do site. Voltei para Home do site. E agora eu vou clicar nos três pontos. Vim aqui em ativar o link público. E selecionar essa opção. Template Tags. Tá habilitado. Aí eu vou pegar esse link. Que é um link público. Vou copiar esse link. E vou passar para o meu sócio, para o meu amigo, para o meu afiliado, para o meu parceiro de negócios. Eu não sei. Você vai passar para uma pessoa. Esse link aqui. Essa pessoa vai copiar o link e colar no navegador dela. E quando ela fizer isso, já vai reconhecer a conta dela na Builderall. Então no meu caso, reconheceu a minha conta. Olá Amanda. Confirme os dados para concluir a ação. O nome do site que o dono do template criou é Melchita Website. Aí aqui tem a partir de Amanda para Amanda mesmo. Nesse caso, eu estou fazendo aqui as duas pessoas. A dona do site e a pessoa que está recebendo o site. E aqui eu vou selecionar os grupos. E os grupos que vai aparecer aqui são os grupos que a pessoa tem de tags. No caso, pessoal, eu vou selecionar isso de CrossFit, porque eu tenho as tags preenchidas já. Eu coloquei informações lá dentro das Smart Tags. Então eu vou selecionar CrossFit e confirmar. Sucesso. Agora eu vou para o painel do site. O que eu vou fazer quando eu chegar aqui nesta tela? Aí eu vou vir aqui em editar a página e quando eu abrir vai estar as Smart Tags que eu coloquei. As minhas Smart Tags que já estão preenchidas lá no grupo de tags. Então nesse caso, o template não está combinando muito com as tags que eu tenho. As minhas tags são sobre CrossFit. Mas de qualquer forma, é para vocês visualizarem o exemplo como um todo. O dono do template colocou as tags pré-headline, o website headline e o slogan. A pessoa que recebeu o template, ela selecionou um grupo de tags. Como eu estou sendo essa pessoa que recebeu o template, eu selecionei um grupo de tags CrossFit. E aí as tags que vieram foram exatamente as tags que eu preenchi de CrossFit. E essa é mais uma forma que você tem de compartilhar o link com uma pessoa e inserir tags. A pessoa que está recebendo, ela tem o benefício de poder colocar os textos que ela gostaria. Então ela pode criar um grupo de tags com um texto que ela acha legal e simplesmente as tags são substituídas pelo texto que a pessoa tem. Se você ficar com alguma dúvida sobre como inserir um template com o Smart Tag, o nosso suporte está à disposição. E eu vejo você num próximo tutorial. Até mais!